De Frente com Gabi. A minha entrevistada é páreo duro para Elizabeth Taylor. Ela já teve sete casamentos e seis maridos. Cantora de sucesso da Jovem Guarda, Vanusa lança agora um livro com revelações picantes de gente famosa. Me deu um soco na nuca. E por que foi? De Frente com Gabi. Hoje, logo após o Topa Tudo por Dinheiro, SBT é Brasil, é sistema brasileiro de televisão.